Quanto vale sua declaração de amor? Para nós do Hospital de Amor, a sua vale muito. Ao destinar parte do seu imposto de renda ao Hospital de Amor, você nos ajuda a oferecer tratamento oncológico de excelência a crianças e idosos de todo o Brasil, de forma 100% gratuita. Sua doação pode beneficiar mais de 170 mil pacientes de todo o Brasil. E o melhor, você não gasta nada mais por isso. 100% do valor doado é abatido do seu imposto a pagar na declaração ou aumenta o valor de restituição de forma integral. Ao todo, você pode destinar até 3% do seu imposto de renda para idosos e 3% para crianças e adolescentes. Após completar sua declaração pelo modelo completo, no menu lateral esquerdo, selecione Doação Direto na Declaração. Selecione a aba Criança e Adolescente. Clique em Novo, selecione Fundo Municipal, o Estado de São Paulo e o Município de Barretos. O valor disponível para sua doação é calculado pelo próprio software da declaração, o que torna o processo ainda mais rápido e seguro. Após finalizar, clique em Darf, Doação Direto na Declaração, ECA, imprima o boleto e realize o pagamento. Repita o mesmo processo na aba Pessoa e Idosa. Para que a sua doação alcance os projetos do Hospital de Amor, é muito importante que nos envie a Darf e o comprovante de pagamento para garantir que a sua doação alcance os projetos do Hospital de Amor. Faça essa Declaração de Amor e Solidariedade e ajude o Hospital de Amor a salvar vidas. Para saber mais, acesse ha.com.vc barra irha.